Vocês conhecem o Keydrop, um dos melhores sites aí pra você tá abrindo caixas Com o cupom DNXCSGO, mano, você ganha 10% de bônus na sua recarga aí E também ganha 50 centavos totalmente de graça Então você pode ir lá pro site e ganhar 50 centavos Clica no primeiro link da descrição E lembrando que a gente tá fazendo um sorteio dessa faca aqui muito magnífica Pra você participar é só você depositar qualquer valor lá no Keydrop, beleza? E preencher o formulário que também está na descrição E aí, galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário, galera Eu tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês E bom, rapaziada, no vídeo de hoje a gente vai comentar um pouco sobre a possível atualização que está chegando pro CSGO, né? E também sobre a Source 2, mas só que o pior dos piores que a gente vai falar aqui nesse vídeo É sobre o fim das skins de CSGO, mano Será que é possível acontecer isso? Recentemente o Cachão 367 postou, né? Um vídeo basicamente falando sobre essa possibilidade, tá, galera? E eu não descarto ela porque é algo, né? Que tem sentido, tá? Mas também é um pouco de não sentido Porque, que nem mesmo muitas pessoas estão falando aí Que, tipo, basicamente como que a Valve vai perder tanto dinheiro Mais tanto dinheiro que ela já ganha com abertura de caixa, etc Então a gente tem duas realidades aí dentro do CSGO, né? Basicamente a realidade onde que a gente tenha um novo CSGO, né? Com skins diferentes e outras coisas diferentes, né? Basicamente um CSGO onde que a gente não vai ter alterações, não vai ter mudanças Basicamente a gente vai ter o CS normal, né, velho? Sobre o talvez possível fim das skins de CSGO, tá, galera? Será que tem uma chance de acabar? Será que tem uma chance de finalizar esse processo da Valve de parar com skins, etc, mano? Então, galera, eu penso de uma forma, cada um pensa de outra, entendeu? Fazem teorias Mas eu, galera, prezo que não finalize nada por agora das skins Porque as skins são uma coisa muito lucrativa pra Valve É a mesma coisa de pegar uma coisa aí, tipo, muito valiosa e jogar no lixo, velho É tipo isso, entendeu, mano? Então, eu acho que a Valve vai manter bastante tempo ainda as skins, etc Então não se preocupe quanto a isso, velho Mas a gente tem que ficar preparado, mano Algumas pessoas até estavam criticando o cachorro Porque, e falando que ele que estava querendo faturar o mercado, etc, entendeu, galera? Mas eu creio que não é isso Basicamente ele só está tentando alertar algo que possa acontecer Creio que não, porque a gente tem uma realidade, né, mano, muito simples, velho Porque a gente precisa das skins As skins precisam do jogo Algumas pessoas estão falando que pode ser que seja que nem o Valorant Que nem os outros jogos Mas eu creio que não, galera Eu creio que o CSGO vai ficar normal, tá? E que não venha ter modificações a ponto de tirar as skins do jogo, entendeu? Muita gente está especulando que pode ser que venha como passe Ou coisa do tipo assim Mas eu acho que não Porque é algo muito seletivo Tipo assim, a mesma coisa Que nem todo mundo está falando aí, velho Como é que o cara vai... Os caras vão querer trocar uma coisa que já é lucrativa Para uma coisa que é duvidosa, entendeu? As skins são lucrativas para todo mundo Então não tem por que jogar fora, no lixo Ou coisa do tipo relacionada, entendeu, galera? Então, tipo, as skins Creio eu que não tem chance de sair do CS por agora Quem sabe, né? Essas atualizações que venham agora Não seja para ajudar ou melhorar as cores As temas das skins Que na realidade é isso, né? Infelizmente, talvez, alguns PCs podem ser prejudicados E eu vou falar isso num próximo vídeo, tá, galera? Então se inscreve no canal, se você for novo Deixa o like aí, tá bom? Muito importante E, mano, basicamente então é isso, tá, galera? Só para despreocupar um pouco vocês Não creio que vai sair Essa é a minha opinião Não estou falando nada assertivo aqui Mas não tem por que, galera Dessas skins acabar do CSGO finalizar Porque se o CSGO finalizar com as skins Mano, basicamente o fim do jogo está muito próximo, tá, galera? E lembrando, família Eu estou sorteando aqui com vocês Uma baioneta muito sinistra O formulário está na descrição Para depositantes do K-Drop, tá bom? Qualquer valor acima de 1 a 2 dólares Você já pode participar Aí do sorteio, tá bom? Só para encher o formulário Está na descrição Eu vou ficando por aqui Um grande abraço Valeu, falou E fui Espero você no próximo vídeo E aí E aí E aí E aí E aí